E aí galera, como é que vocês estão? Hoje como vocês viram no Legenda, a gente vai fazer o que? Provando balas finis diferentes, galera. A gente separou algumas balas que a gente nunca viu na vida. Mostra aí, Fefe. E a gente vai provar. Então, se você já provou bala fine, já deixa um like. Clica no like, vai, clica aí, like, like. E também comenta se vocês já comeram algum desses, sim ou não, tá bom? Então, bora começar. E é isso aí. Pode mostrar. Gente, esse é um de sapo. Faz assim, ó, bem bonitinho pra eles verem, ó. É um sapinho de... Eu acho que ele é azedo. Se você comeria esse aqui, deixa o like. Se não, compartilha. Ó, nosso Instagram tá aparecendo aqui em algum lugar, tá? Então, segue lá também, gente. A gente posta vídeo lá. Fernanda vai provar primeiro, vai. Tô tenso, gente. Nossa, ela arrancou o braço do sapo, véi. É muito azedo. Olha, gente, como ele é. Que legal. Aprovado. Vou morder a cabeça. Credo. Nossa, uma delícia, gente. Aprovado. Nossa. Ele é docinho. 10 de 10. 10 de 10. Ele é azedo, açúcar, mas ele é muito doce. Muito doce. Tá. Eu vou escolher um agora que eu separei. Agora eu vou separar um, que eu também compro... Ó, a gente comprou vários, tá vendo? Vamos fazer a thumb do canal. Segura um finito, ó. Meu Deus, a loucura da pessoa, cara. Vamos lá. É, faz uma cara muito louca. 3, 2, 1 e... Peraí, vai mais pra cá. Meu Deus, tudo isso o pessoal vai estar vendo. Vai, 1, 2, 3 e... Ok. Gente, eu aprendi. Posta depois dos stories do Instagram. É, ó. Pegamos esse tipo de tubarão. A gente vai provar. Olha como ele é, gente. Ele é um golfinho, eu acho, véi. Não, ele é um tubarão. Gente, comenta aí. É um tubarão ou um golfinho? Eu acho que é um golfinho. É um tubarão. Vamos lá. Meu Deus, tá caindo tudo aqui. Vai, 1, 2, 3 e... É meu dente. Hum, hum, hum. Isso daqui é gosto do tipo de... Sabe fino de dentadura? Mesmo gosto. Esse negócio é branco. O azul... O azul tem gosto de tutti-frutti. Tutti-frutti. Eu dou 7 de 10. Hum. Gente, é muito duro. Eu vou dar aqui uma nota de 7 de 10 também. Nossa, tá me copiando, véi. Vai. Próximo. Esse daqui é um ursinho das cores do Brasil. Olha que bonitinho, gente, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, olha. A Fernanda escolheu esse. Ele é cítrico também. Então o Fernando aqui come primeiro. Eu vou comer os dois, né? Vai. Um, dois, três e... Meu. É bom? Muito. Ah, não. Não, dá. Dá. Mano, o que que é isso? Olha isso, parece um gel dentro. Hum. Ela é gelatinoso, mas é duro. Eu dou 8 de 10. Não curti muito, não. Gosto de alvejante. Agora eu vou ver o de baixo. Hum. Eu acho que não sei o meu abacaxi. Embaixo... Eu curti o mais de baixo. Ah, a mesma coisa. Eu vou dar 5 de 10. Vou dar 9 de 10. Eu falei 8, mas eu vou dar 9. Já que ela pegou com açúcar, a gente vai pegar agora sem açúcar. Que é esse gummy bear aqui, ó, bonitinho. Tá vendo, gente? Foi ele que escolheu. Eu que escolhi. Vocês já comeram esses daqui? Sim ou não? Vamos lá. Já deixou o like no vídeo? Like, 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 like. Do nada, véi. Fina, patrocina a gente. Tá. Sim. Patrocina. Hum. Muito bom. Fazer muita. Muito bom. Mangue de laranja pura. Muito bom. Sério. Eu gostei. Eu amei. Eu amei. Fazer remédio. Também. Eu vou dar um 8 de 10. Não, 7 de 10. 7 de 10. Vou dar um 5 de 10. Ok, ok, ok. Esse daqui, pra quem não sabe, é tipo um alcaçuz. Pra quem não sabe o que é um alcaçuz, é esse daqui que eu vou estar pôndo na tela aqui, ó. Aí eu vou pesquisar e vou colocar que eu tô vendo assim muito bem. Vai. Pode ir, Fernanda. Esse é muito gostoso, gente. Eu nunca comi esse sabor, mas o alcaçuz vermelho, sabe, gafine? Eu gosto. Acho que é a mesma coisa. Ele é muito fácil de comer. Ó. Minhas pulseiras. Hum. Não é ruim. Não é bom. Não, mas não é ruim. Não é ruim. Você acha ruim? Não, mentira, velho. Nada a ver. Gente. Posso falar? Isso daqui dentro é muito doce. Tipo um açúcar bem... Gente. É muito doce. Voltão. Não repara na gravação que o outro só vai acabar com a bateria e a gente pegou esse, tá? Então vamos lá. Tem gosto de açúcar puro. Gente, esse aqui eu dou 0 de 10. Não. Não, para. Eu vou dar um... Um de 10. Um de 10. Seis de 10. Um de 10. Seis de 10. Porque eu consegui aguentar até. Ai, eu posso escolher um? Pode. Vocês não estão preparados. Olha isso. Gente. Gente, olha o tamanho dessa cobra. Ai, você vai... Mais de 10 e mais de 10. Não, não. Olha isso. Pera aí. Calma aí. Olha isso. Nossa, parece a thumb do canal. Assim, ó. Tá, eu não comei. Vai. Um. Ai, calma. Baixa aqui. Um. Dois. Ai. Três e... Duro, né? Mesmo gosto. Mesmo gosto desse. Tudo aqui serve de laranja, né? Mesma textura. Nossa. É a Finny de minhoca. Tem muito... Muito bom. Deixa eu experimentar isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É bom. Vou dar um... 9 de 10. Porque eu achei que ia ser algo exponente, né? Hum. É. Não é bom. O ovo. Tá da Finny. Não sei se vocês já viram um ovo assim, gente. Sim ou não. E ele tem gosto basicamente de... Nossa, gente. Olha isso. Parece um ovo de verdade. Ovo. Não. Não é gosto de ovo. Fernanda. Não gosto de marshmallow. Hum, hum. 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 Nossa, gente. Eu gostei muito desse. Chiclete. 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 Eu vou mostrar aqui de 10. Ó. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pode parecer loucura. Mas pra mim, eu gostei muito desse. Eu adorei esse, gente. Tipo assim, sério, eu gostei muito. A cobra. Gostei também. Mas eu gostei mais da parte vermelha. O ursinho de laranja eu gostei. E acho que... Ah, e o sapo? Gostei. E você, gostou de qual? Gostei. Desse. Do urso. De açúcar. Desse. Do sapo. A cobra. Ok. E desse. Tá. Tá. Vocês viram, né, gente? O nosso gosto é quase meio igual ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa muito like, entendeu? Se vocês quiserem parte 2 com mais coisas provando. Não só isso. A gente quer ir na liberdade. Provar coisas japonesas. E aí, deixa muito like. É isso. Um beijo pra vocês. E tchau! Tchau!